Seja rápida, doutora. Tô tentando, senhor, mas temos muitos refugiados pra tratar. Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400. Você vai saber o número certo em breve. Mais alguma coisa? Sim, senhor. E meu pedido de reforço? Nada feito. Você vai ter que se virar com o que tem. Quando a gente chegar ao Tintã, eles poderão te ajudar. Sim, senhor. E, senhor, houve rumores sobre pegar todos os refugiados. Mas, pelo que vale, acho que o senhor fez bem. Obrigado, tenente. Yo! 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 Oreca! Porra, cara, cê tava se debatendo. Pesadelo? Túnel de sono em dez. Tô em pé há duas horas mesmo. Acho incrível você conseguir dormir com tudo que aconteceu. Tá um forno da porra aqui. Sensação de que não tem ar nenhum nesse navio. A propósito, o Irish passou por aqui. Não queria te acordar. Tô falando. É melhor você dormir enquanto pode. Falou o recorde. Esse aqui tá legal. Navegação, ritmo de satélite, radar, sonar, esfriamento interno, luzes da cabine. Beleza? O que você tava dizendo? Diz que essa merda toda de navegação, sonar, esfriamento, não é pra gente consertar. Vê, senhor. Céu livre de inópolis. Um século atrás seríamos foda. Agora somos cegos como você. Corra de chineses. Não sabemos. Todos os que falam vão entender. Beleza. A PM nos trouxe um monte de surpresas. Sargento, ainda temos muita coisa pra hoje. Trevor, leva seus rapazes lá pros geradores de energia no N4. A hidráulica tá paralisada. Verifica as alimentações. O Hacker, vai colocar uma coleira no Irish? Vocês idiocas com os ricos da porta da porta e transformaram a gente aqui. A enfermaria fica lá embaixo. A mulher dela tava falando há poucos minutos. Mas a châmara cresceder deve ser que eu conheço. Opa, a senhora não pode entrar aí. Tá maluco? O meu marido tá aí dentro. Ah, amei. Deixa eu entrar. Tem que tá no comando aqui. Afaste-se, por favor, senhora. Ela tá do nosso lado. Deixa ela passar, Tiago. Você precisa de uma tecilha. Ele pode estar com hemorragia intracraniana. Não temos como. A maior parte dos equipamentos ficou com o PM. Olha, o plano é nos reunirmos com o SS Titã pra usarmos as instalações deles. Senhora, eu vou cuidar muito bem do seu marido. Vou ficar com ele. Tive treinamento médico. Tá bom. Aceito toda a ajuda que conseguiram. Inconsciente, nada bom. A Iris tá te procurando. Acho que ele tá no convés, o veículo inferior. Vocês já espejaram? Você nos passa? Sim. Vamos lá. Titã na Saberenas. Atenção. O centro de controle de danos solicita que todos os equipamentos eletrônicos pessoais sejam entregues ao CCC. Vai, a Iris é um cara legal. Ele sempre nos mete em confusão. Você deve se meter. Um membro da unidade nunca deve ignorar a decisão do líder. Isso só prejudica a integração da unidade, tá? Não é mesmo assim. Nós fomos que deixam espaço pra consciência, certo? Enfim. Afinal das contas, você que devia ter decidido e não o Irish. Ei, Iris! Vai! E aí, toma aí. O chefe contou 396 sobreviventes. A maioria mulheres e crianças. Fizemos bem, não? É. Ei. Qual é, cara? Você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não. Mas a decisão não era sua. Dom botou o hacker no comando? Qual é, Pac? Do que se trata essa porra? Fazer o certo ou seguir o protocolo, cara? Quer saber? Vamos falar lá em cima. Responda ao Garrison se tiver algum problema. Não, você não vai. O líder do esquadrão vai. Sob circunstâncias ideais, esse navio teria dificuldade pra acomodar 400 refugiados. Ah, se o Garrison ficar puto, fazer o quê? É uma coisa certa a fazer. Deixa eu melhorar a apresentação, Irish. Vamos lá pra cima. E aí, tchau? Passagem, Mariela. Dá passagem. Mãe do céu, olha! Ah, merda! Ah, putz grila! Nada bom, Pac. São quantos corpos? Lápide! Cadê a porra da lápide? Trajeto hacker, traga seus homens comigo. Cobrindo as seis, senhor. Vamos, hacker. O tempo tá correndo, Lutitán. Preciso de olhos a bordo antes que ele se perca pra sempre no oceano. Tem muitas variáveis no jogo. Não sabemos quem os atacou nem se vão voltar. Não podemos ter nenhuma surpresa. Lápide não vai te desapontar. Sargento hacker, agente Kovic, tomando as rédeas. Vocês vão obedecê-lo como obedecem a mim. Tem a missão pra falar, senhor. Mas, capitão, sargento hacker... Não vou discutir isso, Irish. Obedeça o líder do esquadrão. Vou dar espaço pra sobreviventes. Colocando o Valkyrie em postura defensiva a um clique a leste do Titã. Agente Kovic, reúna-se ao esquadrão. Buscamos informações de sobreviventes do Titã. Equipem-se. Armas e rebreeders. Vamos, Irish. Vamos, Irish. Andem logo, fuzileiros. O tempo tá contra nós. Sargento hacker, você dirige. A gente não tá sabendo nada do que tá acontecendo, soldados. Mas esta é a oportunidade de sabermos. Não estraguem tudo. Entendido, agente. Tem muitos no Valkyrie defendendo de nós. É muito maior que o Valkyrie. Olha isso, quase que posicionado nele. Alguma ideia de quanto tempo falta pro navio afundar? O suficiente. O que a gente tá procurando, a gente? O Titã é um navio grande pra caralho. Senta aí e aproveita o passeio, soldado. Você será informado quando chegarmos. Você tá levando a gente pro desconhecido. Aproveitar o quê? Vai, Irish. Você tá aqui pra trabalhar e eu tomo as decisões, beleza? Sim, senhor. Agente Curve. Como é que é, fuzileiros? Aproveitando o passeio, como você disse. O Titã tá apoiado num recife na beira de uma garganta de 3 mil metros. O que pode dizer? Eu não venço ninguém. Cadê a porra da tripulação? Merda! Tá entrando água, ele tá... Não, não tá. Ele tá. Acredito, irmãozinho. Alguém aí não tá de brincadeira. Convique! Senhor! Pra onde, irmão? Como fazemos pra entrar? Contorna! Circula ele! Circule uma abertura no caixa, sei lá. Amir, buraco no caixa. Já vi dano assim antes. Vistas chineses anti-navio. Passa por ele, hacker. O seguinte, o Titã estava fora do alcance do T.E.M. de Xangai. Ele possui horas e horas de relatórios armazenados. Foi na segunda vez. É por isso que estamos aqui. Melhor nos apressarmos. Vamos avançar. Ah, merda! Ô, Vico, você deu o plano B caso a tudo pelos ares? Uma hora ele vai cair do Recife. É bom que a gente esteja bem longe quando isso acontecer. Com a caixa preta. Não é exatamente o plano de fuga, né? Cuidado aí. Estamos no cais C e indo pra central de controle de danos. Procurem a escotilha G46. Ela leva o caminho até o outro lado. Beleza, cadê? Por ali. Tá aqui a escotilha. O Rec encontrou. Deixa eu te ajudar com isso. Abre aí. A gente vai descer aí? Sabe nadar, não é fuzileiro. Certo? Vamos nadar até o deck central, que deve estar acima do nível do mar. Equipem-se. Você ouviu, filho da puta de esse? Cai dentro. Certo. Pode. Tchau, tchau. 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 Vão! Vão! Atividade! Vão! 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 O que é isso? 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 Todo mundo bem? Fica a testa. Anda! Você não precisa chegar a um gero, fute por esta parte demais! A mesma coisa que está lá... Disse que eu estou em casa. Isso mesmo não é completo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Hacker. Cuidado, pessoal. A gente não sabe quem é inimigo e quem não é. Vamos lá. A gente não sabe quem é inimigo e quem é inimigo. A gente não sabe quem é inimigo e quem é inimigo. A gente não sabe quem é inimigo. A gente não sabe quem é inimigo e quem é inimigo. A gente não sabe quem é inimigo e quem é inimigo. A gente não sabe quem é inimigo e quem é inimigo. A gente não sabe quem é inimigo e quem é inimigo. A gente não sabe 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 quem é inimigo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?